E aí seus malacabados, bom com vocês? Sonho de conquistar uma moto Todo mundo tem né, todo mundo tem desejo aí de comprar uma moto nova Ou conquistar uma moto de alta cilindrada Enfim, fazer uma atualização Ou mesmo quem não quer comprar uma moto de alta cilindrada Mas quer trocar de moto mantendo a cilindrada Mas pegando a moto nova, zero né É o sonho de comprar uma moto Todo mundo tem E aqui nesse vídeo eu vou bater um papo com vocês De como alcançar isso E como não fazer Pra atrapalhar tudo isso Mas antes eu quero pedir pra você já deixar o joinha tá Deixa o joinha por favor E se você gostar do conteúdo Se você não é inscrito ou inscrita Gostar desse conteúdo aqui Considera se inscrever aqui no canal Mas se você já é malacabado, malacabada Deixa o joinha logo Já me ajuda pra caramba esse robô desgraçado do YouTube Entender que você gosta do pior canal do YouTube E me segue lá no Instagram, tá? Eu deixo sempre fixado aí no comentário Primeiro comentário Que é o Arroba Chico Sepúlveda Pô, me ajuda Vamos bater lá os Sei lá, acho que 40 mil inscritos Mil seguidores Me ajuda pra caramba também Tá? E muito obrigado a todos os membros e apoiadores deste canal Vocês fazem eu continuar sendo o pior canal do YouTube Muito obrigado, tá? Muito obrigado Minha gratidão, meu amor e carinho a todos os membros e apoiadores Se você puder, torne-se membro Me ajuda Além de vocês assistirem todos os dias de segunda a sexta As lives do canal Sempre bobagem pra vocês, tá? Vamos lá Eu tenho o sonho de comprar algum modelo específico Você que tá me assistindo também tem um sonho Como eu falei no início Mas existem formas e formas da gente alcançar esse sonho Mas principalmente a gente não cair na areia movediça De se encalacrar em dívida Ou fazer uma compra errada Aqui nesse papo quero ter uma conversa bem franca com todo mundo Também apresentando os meus erros E dizendo o seguinte, gente Tudo que eu falo aqui pra vocês É com experiência De vida Eu já errei muito Eu já financei veículo com zero de entrada Pagando taxa de juros absurda E não conseguindo pagar Me enferrando Eu já comprei veículo caro pra caramba Eu já fiz muita coisa errada Já tive dívida no cartão de crédito Que entrou no rotativo Eu me encalacrei Então tudo isso que eu falo pra vocês É com conhecimento É quebrando a cara E eu tento passar ao máximo A experiência que eu tenho Pra que você que não teve Ou os mais jovens Ou até melhor que você teve Já teve Mas não aprende Eu aprendi, tá? Aprendi a me controlar A fazer as contas E tentar me manter financeiramente saudável Mas eu tento passar aqui pra vocês A minha experiência E não um desejo de botar sempre água Na fogueira da galera Sempre sendo aquele tio chato Aquele cara chato Que nunca tem uma palavra positivista pra falar Tem uns trouxa que acham que eu sou o cara que Tio Chico o ceifador Mas vamos lá, gente Primeira coisa que eu sempre falo pra vocês Moto é proposta Então a primeira coisa que você tem que pensar Na hora de comprar uma moto É entender qual a proposta de uso da moto Tem várias propostas Você pode usar a moto pra se deslocar no meio urbano Como um veículo Eu agora acabei de pegar comida, né? Tava no restaurante ali Fui pegar comida E... Sai bem mais barato, né? Você se deslocar na cidade de moto Algumas pessoas trabalham Em cima das duas rodas Outras vão pro trabalho, né? Se deslocam, mas indo pro trabalho diariamente Outras Têm a moto como meio de diversão Curtição Prazer Somente o prazer, né? A diversão E tá tudo certo, galera Não tem nada errado Não tem certo e não tem errado Tem simplesmente propostas, né? Propostas distintas Cada um no seu quadrado Você decidindo E entendendo a sua proposta de uso Fica muito mais fácil A decisão A hora da decisão Pra você escolher um modelo Que vai se adequar Nessa necessidade Lembre-se Não é você que tem que se adequar A moto A moto que tem que se adequar A você Quando você é um cara menor Mais baixinho Ou um cara mais alto Não adianta pegar uma moto Que não se adequa a você Não é você que tem que se adequar A moto Você que tem uma estatura menor Você não tem que se adequar A uma moto maior Com certeza você vai sofrer um acidente Você vai ter algum problema Numa situação de risco Uma situação de emergência E você que é mais alto Pegar uma moto muito baixa Pode gerar problemas No seu No seu joelho Na sua coluna Então tem muitas questões Que a proposta resolve tudo E ajuda A você escolher o melhor modelo Feito isso Agora é o momento do planejamento Se você tem dinheiro à vista Pra pagar Ótimo Beleza Quem tem dinheiro É rei E quem tem dinheiro Pra pagar à vista Decide Tem o poder na mão O poder da barganha E o poder da escolha Então E qual é a melhor forma De se comprar Tio Chico Pagando à vista Tem muito vendedor Pilantra Que tá dizendo Não Não paga à vista não Cara Divide aí Porque você aplica o dinheiro E aí você rende Tal Ou o vendedor Ou o pseudo Coach de zerda Financeiro Dizendo pra você Não pagar à vista E aplicar Esses caras Eles falam só Pro que beneficia Eles mesmos Então não cai nessa conversa não A melhor compra É a vista Ponto final Isso é imutável galera Pagando à vista Você não vai pagar juros Você não vai ter Mais gastos Você vai pagar à vista E acabou Ou você faz como o Július Não comprando O desconto é maior Mas esse não é o nosso caso A gente quer comprar A gente quer alcançar a moto Outra modalidade Que eu recomendo Muito depois Do à vista É o cartão de crédito Pois é Eu sei que a maioria Dos brasileiros Não tem como comprar No cartão de crédito Porque Não tem limite Né Isso é um problema mesmo Mas quem tem limite Quem puder E tiver limite Vale a pena Compre veículo No cartão de crédito Tente dividir Sem juros Tente dar uma parte Da entrada O máximo possível E tente dividir O mínimo De prestações Para você conseguir Dividir Sem juros Existem concessionários Que conseguem dividir Em seis vezes Sem juros Cinco vezes Alguns até dez Eu acho difícil Tá Mas por exemplo Se você der um valor Alto de entrada Você consegue dividir Em dez vezes Sem juros Porque aí A prestação fica pequena E você consegue Dar o máximo De entrada Minimizando Os riscos De quem tá Lhe dando crédito Então geralmente O concessionário Ele pode te dar Dividir Dez vezes Sem juros E qual a vantagem De você comprar No cartão de crédito A moto já sai No seu nome A moto não Não fica Restrita Ao banco Porque todo mundo Que financia Tanto consórcio Que consórcio É um financiamento Não se enganem Todo mundo que financia A moto Ela está Em nome Do banco Ela tá no seu nome Mas ela está Alienada ao banco Ao credor A quem lhe dá o crédito Então por isso Que a gente fala A moto alienada A moto não é sua Tá lá no documento Seu nome Ela não é sua De verdade Ela está alienada A instituição financeira Que lhe emprestou o dinheiro Então quando você compra No cartão de crédito Ela já sai no seu nome Sem restrição Isso é muito bom Porque caso Ocorra algum BO Você não consiga pagar Você vende a moto E a moto tá no seu nome Não tem burocracia nenhuma Tá tudo certo E é a melhor forma Outra vantagem De se comprar no cartão É que com o cartão Você vai ganhar Os chamados Cashbacks Vantagens A maioria dos cartões De crédito de hoje Eles dão cashback Aquelas vantagens Quanto mais você compra Mais cashback Você ganha Você pode ter desconto Em milhas Você pode ter desconto Em Uber Enfim Uma série de descontos Vantagens Que quem compra um carro Vai ganhar muita milha Você pode até conseguir Viagem internacional Comprando um veículo Carro, moto Dependendo de quanto Você acumulou em milhas Isso é muito legal E só tem vantagem No cartão de crédito É a melhor modalidade Além de que As menores taxas de juros Atualmente Estão para o cartão de crédito Então essa é a segunda Melhor modalidade Que eu recomendo a você Que quer alcançar o sonho Agora você, lascado Ou mal acabado Aqui não tem dinheiro Tá lascado mesmo Tem pouco dinheiro Tio Chico Eu tenho 5 mil reais E quero comprar Uma Quero comprar uma moto de 20 Galera Não adianta 5 mil reais Para comprar uma moto de 20 Você vai entrar Numa taxa de juros Muito alta Muito perigosa Não é vantajoso Então qual a minha sugestão Tem 5 mil reais Quer comprar uma moto Poxa Pega esse dinheiro E aplica Junta mais Tem mais paciência Essa é a grande virtude Que eu falo para vocês Para alcançar o sonho É ter paciência Não adianta Colocar o carro Na frente dos bois Se você tem 5 mil reais E vai comprar uma moto de 20 Você está dando Uma entrada Muito pequena E a sua taxa de juros Vai ser acima dos 3% Não caia na conversa Do vendedor Ou vendedora Que vai dizer Não, a taxa de juros É essa aqui Tudo que o vendedor Ou vendedora Está te apresentando Ali naquele primeiro papo Não é o CET Que é o custo efetivo total O custo efetivo total É o que você vai pagar No final Na hora de assinar o contrato Tem um vídeo Que eu já falei aqui Eu já mostrei para vocês O que é o custo efetivo total O CET O que você pode pedir para tirar Que é o seguro prestamista Ficar atento também ao TAC Que é a taxa de abertura de crédito Isso é o que ferra E muito O valor final Do financiamento E muitas pessoas Não sabem disso Você pode pedir para tirar O seguro prestamista Que é o chamado seguro Na hora de fazer O financiamento E o TAC Que é a taxa de abertura de crédito Principalmente se você já fez Algum crédito Com aquela instituição Financeira Então você pode fazer isso Você pode solicitar Infelizmente Algumas instituições Não dão crédito Se você tirar o TAC A maioria não aceita Isso não é legal Inclusive isso O PROCON Ele tem lá Inclusive As regras bancárias Enfim Isso não é legal Mas muitas instituições Fazem isso E as pessoas Acabam sem a opção Então muita atenção Na taxa de juros Agora A taxa de juros atual Está altíssima Não existe Moto da Honda Ou da Yamaha Você dando 5 mil reais E pagando taxa de juros De 1% 2 0,99 Não existe Tá galera Honda e Yamaha Taxa de juros Mínima É de 2,5 No CET Para 3 E muito mais Tá Moto usada Nem pensar Porque moto usada A taxa de juros é maior Porque o que é o juros galera Juros é risco Se você Está com a moto usada Quem presta o dinheiro Entende que aquela moto ali Você pode ter problemas De mecânica Você pode ter gastos extras Pelo fato da moto já ser velha Ou usada Então O risco que a instituição Que lhe emprestou dinheiro Tem De não receber Uma prestação É alto Então Motos usadas Carros usados A taxa de juros Ou seja A taxa de risco Para quem empresta É maior Tá bom Então Então não Vale a pena Financiar Veículo usado Só se você der Pelo menos 80% De entrada Do valor 80% Do valor Do veículo De entrada E financiar Uma pequena parte Mas Sempre é recomendável Você comprar Um veículo usado A vista Tá Por esses motivos Vocês perceberam Como está cada vez Mais difícil Comprar um veículo Então a minha última dica É Não faça consórcio Consórcio é só Para trouxa Eu vou deixar A playlist aí Consórcio é uma furada Para você entender Mais de 20 argumentos Que eu tenho Para você nunca Fazer um consórcio Assista E Evite ao máximo Financiar Tá Dá para financiar Pô dá Mas tente dar O máximo De entrada Pelo menos 50% Ou mais Do valor Do veículo De entrada Abaixo disso Não faça Você vai entrar Numa enrascada Numa areia Mover disso E você vai se Encalacrar Ah tio Chico Mas eu preciso Eu preciso Por que Por que Por que Cara Tenha paciência Você vai alcançar Tem vários inscritos Aqui no canal E eu vou pedir Para você Que conseguir alcançar O seu objetivo Seja carro Moto Casa Deixa aí nos comentários Para mostrar para a galera O seu A sua vitória E deixar como exemplo Para outras pessoas Você que teve paciência Você que perseverou E deixou Realmente o dinheiro aplicado E teve a paciência De observar De se acalmar Usar o Fufu Mentol E ter a síndrome Do Fufu Formigante Aplacada Então tenha paciência Irmão Tá Tenha paciência Aplica o dinheiro Junta Faz o planejamento Ah mas a moto Vai aumentar Não importa Não fica pensando nisso não Junta o dinheiro Faz um planejamento Nem que seja De 24 meses Você vai alcançar Agora lembrando Uma moto Que você tenha Condição de alcançar Sem dar um passo Além da perna E uma moto Dentro da sua proposta Tá bom Beijo para vocês Esse vídeo aqui É um vídeo muito importante Porque eu sei que ajuda Muita gente Eu espero que ajude Mas você também pode me ajudar Replicando esse vídeo Passa para o máximo De pessoas possíveis Para que a galera Tenha o senso Do consumo consciente Que eu sempre tento Colocar aqui na galera Gente eu não quero Que vocês deixem de consumir Eu quero que vocês comprem Eu quero que vocês Tenham consumo Eu quero que vocês Realizem o sonho de vocês Como eu consegui Realizar alguns sonhos Mas tem que fazer Tudo isso com consumo Consciente Dentro da possibilidade De vocês E aí toda vez Que você quiser Comprar uma moto Um carro Qualquer coisa Na sua vida Faça as três perguntas Para você mesmo Eu preciso Comprar essa moto Eu tenho dinheiro Para pagar E para manter Essa moto Eu preciso Dessa moto Agora Basta um não Independente da ordem Um não Não compre Beijo pessoal Distribui esse vídeo Para o máximo De pessoas Para a gente conseguir Alcançar Deixa seu comentário Com a sua experiência Para a gente poder Mostrar ao pessoal Que tem muita gente Que conseguir alcançar Tendo paciência Cabeça E perseverança Beijo pessoal Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto